Música 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 Ele prepara diante de mim uma mesa farta. Ele, de fato, é o pastor que conduz a pastagens verdejantes. Bom dia, gente. Sexta-feira, agora faltam 10 para as 7 da manhã. Tô aqui na rotina, mas vocês viram que eu não aguardei tão cedo, né? Já já vou comentar isso com vocês. Só dar uma ajeitada aqui na cozinha, antes de começar a preparar o café. Ela ainda tá dormindo, mas aí, enquanto isso, eu vou ir guardando essas louças aqui. E hoje é dia de faxina, aqui em casa também. A Letícia que me ajuda, ela vai vir, então eu gosto de dar essa ajeitada. Tipo, você tem que colocar tudo no lugar, sabe? Pra ela limpar, aí vou aproveitar agora também, pra já regar as plantas daqui. Que aí eu faço isso também antes dela chegar. Mas ela ainda chega 8 e meia, tá? Bem tranquila. Só porque antes de preparar o café, eu já vou fazendo isso. Começar o dia com a lava-louça aqui mais vazia. Que aí, no decorrer do dia, a gente vai colocando, né? O que vai sujando, a gente vai colocando aqui, pra normalmente não ficar coisa na pia. Eu já vesti uma roupa, já fiz uma maquiagem aqui básica. Mas eu acho que eu ainda tô com cara de sono, né? Voz de sono, com certeza. Mas é isso. Vou terminar aqui, que aí depois a gente senta pra conversar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês sabem que essa cama que fica aqui nesse sofá, na verdade, no sofá, cama e aí box. Que aqui embaixo, vocês viram que eu guardo as minhas roupas de cama, né? Aí eu já vou separando aqui também, tá? Pentes, enfim. E aí, tá? Antes de terminar o meu café aqui, que eu comecei a ajeitar as coisas, aproveitando que o Natan ainda não acordou, deixa eu comentar com vocês por que que eu acordei e eu não acordei mais cedo, eu não fui treinar, né? Que tá sempre aqui nos vlogs, né? Já tinha comentar, né? Já tinha comentar, né? Já tinha comentar, né? Na segunda e na segunda e na segunda e na terceira, eu treinei perna e continuou doendo. Na segunda e na terceira eu treinei perna e continuou doendo. O que é que eu fiz? Fica quieta, né? Com o tempo provavelmente vai passar. Só que parece que a gente fica querendo ouvir isso de um profissional, né? E aí eu acho que foi basicamente isso que eu queria. Porque eu imaginei que não fosse nada demais, assim. E aí fui lá, contei pra ele, né? O que que eu tava sentindo, onde é a dor. Que a dor, na verdade, é uma dor, tipo, perto aqui, assim, da virilha, sabe? Na parte de dentro do quadríceps. Tipo, depende do jeito que eu levanto aqui, assim, que dói. Fala a verdade, hoje tá doendo bem menos. Mas é uma dor um pouco específica, que vem aqui, assim, ó. Às vezes, dependendo do jeito que eu piso, é tipo um choquinho, assim. Dor é muito difícil, é imensurável mesmo, assim. É difícil de explicar, de falar o quanto dói. O médico falou, ó, provavelmente foi uma distensão que você teve. Que se não passar em duas semanas, aí a gente faz, né? Uma ressonância, a gente faz mais exames pra ver direitinho. Mas a gente precisa de repouso, minha querida. Falei, não, beleza, mas treinar superior é de boa, né? Ele me olhou assim, tipo, tá explicado por que que até agora você não melhorou, entendeu? Mas eu vou ver se eu fico realmente alguns dias sem treinar, sem repouso total, assim. Sem fazer nada, por quê? Porque eu quero treinar, porque eu quero correr, porque eu tô com saudade de... Na semana passada, eu corri só na corrida da live, não corri no meio da semana. Essa semana eu também não corri. Então, eu sinto muita falta, gente. E aí, esse repouso tá, tipo assim... Nossa, eu tô ficando muito agoniada. Beleza, na quarta... Ah, não, eu fui na quarta-feira no médico. Fui na quarta, gente. Porque na quarta eu treinei superiores e ainda pensei... Nossa, ainda bem que eu já fui hoje, pelo menos. Mas, tipo, ontem eu já senti muita falta. Hoje eu já tô sentindo muito. Claro que aqui eu tô com voz de sono, assim, porque eu acordei por agora, né? Mas, ainda assim, eu sinto que eu fico muito mais sonolenta durante o dia. Eu não rendo tanto. E eu sinto falta mesmo, porque eu realmente gosto, sabe? E aí, essa é a realidade agora. Eu vou ter que ficar uns dias, assim, mais parada. Eu quero ir sentindo muito meu corpo também, sabe? Falando aqui pra vocês, me faz ainda mais ter esse cuidado. De ficar de repouso, né? Porque a gente sabe. Eu sei. E se fosse uma amiga minha, eu ia ficar brigando e falando... Não, você tem que ficar parada e tudo. Mas é porque a vontade de treinar é maior. E aí, isso é engraçado, porque me faz ver o quanto eu já tô acostumada, sabe? Com a rotina de treinar. O quanto eu vejo que isso realmente faz diferença no meu dia. Mas... Aí é isso. Eu quero respeitar esse repouso. Provavelmente. Eu realmente acredito que seja uma distensão. Eu tô tomando remédio. Ele me receitou remédios também. Então, pra não acontecer nada. Porque eu sei que, assim, é beleza. Pode ser só uma distensãozinha. Não sei explicar direito o que é a distensão, né? Mas ele me explicou lá. Se eu não ficar quieta, pode ser que isso vá piorando. E aí, não é realmente o que eu quero. É isso, gente. Realidade, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer ou espera. Porque, assim, eu tô numa fase muito boa de treino, né? Treinando bastante. Bem empolgada. Eu sou uma pessoa que gosto em toda atividade que eu vou fazer. Tipo, eu tô sempre no meu limite, entre aspas. Assim, eu sempre me forço. Me esforço bastante. Então, eu sei que pode acontecer, né? Apesar de fazer tudo direitinho. Vocês sabem que eu tenho acompanhamento profissional. Tanto com os treinos da academia, quanto dos treinos da corrida. Mas, por exemplo, o que eu acho que aconteceu, assim, foi que, né? Ali no dia da prova, gente... É um lugar diferente que eu tô correndo. Tem mais subida. Acaba se empolgando, de alguma forma. Então, eu não acho que tenha sido nada errado o que eu fiz. Não, eu tava falando ontem no Instagram. Parece que agora todo mundo tá treinando. Eu nunca vi uma quinta-feira que tanta gente treinou que apareceu no meu Instagram. Só porque eu não tava treinando. Seria a minha primeira lesão. Eu posso chamar de lesão, gente? Acho que sim, né? Bom, agora vamos tomar um café. Que eu também já tô com fome. Não. E aí, eu ia falar, comentar isso com vocês, gente. Parece que só porque eu tô parada. A fome... Não sei, gente. Não sei. Eu também tava naqueles dias. Que eu, normalmente, parece que fico com mais fome mesmo. Meu apetite fica melhor. Mas... É isso. Ontem a gente pediu pizza. Anteontem, vieram umas amigas pra cá. O meu jantar foi biscoitinho, pão, salgado, chocolate também. Tô comendo. Faz. Já vou catando aqui também as coisas que eu preciso colocar pra lavar. Hoje também é dia de lavar roupa. Roupa de cama, tapete, coisas assim. Dica de uma seguidora. Não precisa fechar aqui. Fica forçando essa mocheira pra fechar. E eu fazia isso, gente. Vem que aconteceu. Vem que aconteceu. Pintei minha unha desse marrom, assim. Ó, esse esmalte eu peguei da minha mãe. Bem bonito, né? Gostei. Nossa, ficou bem brilhando. Chama Abraço, se eu não me engano, da Impala. Vou deixar o link dele aqui pra vocês. Enquanto eu fui pintar na unha, eu comecei a assistir Dexter. Que o Nathan tava me... Falando que eu ia gostar. Assim, assisti 20 minutos. Tô gostando. Me contem isso, vocês já viram. O dia tá rendendo, parece, né? Agora que são 8h30, vocês acreditam? E aí eu vou começar a trabalhar aqui agora. Tô assim, porque a minha unha ainda tá molhada, né? Acabei de fazer. Tenho bastante vídeo pra editar nesses dias. Então eu vou focar aqui agora. Tô com o meu planner também. Vou ver aqui o que eu preciso e tenho que fazer hoje. E aí é isso. Eu tô gostando de sentar aqui na mesa. Porque aí tem a cadeira aqui de frente. E eu consigo colocar meus pés, sabe? Então eu sinto que eu fico bem confortável. E também porque eu gosto muito do ambiente aqui da sala. Inclusive, tem umas novidades aqui na sala. Mas eu ainda não posso mostrar pra vocês. Porque a novidade vai vir lá no Instagram. Eu tô amando o ambiente aqui. A gente comprou algumas coisas. Algumas coisinhas mudaram. Eu acho que vocês vão amar. Mas eu vou esperar pra isso aparecer lá no Instagram. Foi uma parceria. E uma parceria com uma marca que vocês sabem. Vocês sabem já. Quem me conhece já sabe que eu amo. Sempre foi meta. Enfim. Mas é isso. Aí eu tô bem empolgada. Teve até spoiler. Aí no início do vídeo. Não sei se perceberam. Mas é isso. Bora trabalhar então. Primeiro aqui editar um vídeo. Clube da autoestima da minha irmã. E aí depois. Esse aqui vai demorar. A gente tem quase duas horas de vídeo. Então, não vou nem pensar muito no depois, sabe? Eu tô tão triste de tá riscando aqui. Eu já tinha colocado, né? Treino todo dia. Aqui no meu planner. E não tem mais, né? Minha querida. Não tem. Gente, olha esse meu copo. Eu preciso dizer pra vocês que eu tô achando esses copos, assim, muito práticos. Pra beber muita água é muito prático. Inclusive, vai ser o presente que a minha irmã vai me dar de aniversário. É porque ela tinha pedido e não chegou a tempo. Mas esse aqui foi o Nathan que comprou. Não gosto pra nada dessa estampa. Não achei bonita. Que eu não aprovei. Mas o trem é muito prático. E ele tinha comprado pra deixar no carro. Enquanto ele tá dirigindo e ele dirige muito, é legal. Mas quem tá usando sou eu. E pra fazer essa aula pra vocês, eu convidei aí as viadas. Gente, já são meio de meio. E eu vou fazer meu almoço. Fazer uma salada. Quero algo mais leve. Tem até marmita ali de macarrão com carne moída. Mas eu vou fazer uma salada, montar. Só que hoje é sexta-feira. E como eu já comentei com vocês, aqui em casa a sexta-feira já não tem nada, entendeu? Vou até ver se a gente talvez vai no mercado hoje. Mas é porque, assim, a gente consome tudo que a gente compra, né? E aí, na sexta-feira fica, assim, vazio. Mas eu vou montar a salada com o que tem aqui. E com o que eu gosto. Que é o jeito que eu faço aqui. Alface tem. Que bom, então. E a minha dica de salada, gente. Ó, eu pego esse pratinho, assim, mais fundo. Eu era uma pessoa que não gostava de nada de salada. Tipo, nem alface. Eu comia... A única coisa que eu comia era tomate. E aí, depois, com o tempo, eu fui tentando fazer uma salada. Tipo, experimentando coisas que eu gostasse mais. E aí, eu fui descobrindo que, poxa, uma salada pode ser gostosa, sabe? Uma salada não precisa ser só alface com as folhonas lá. E um tomatão cortado nas rodelas grossas. Depois de casada, inclusive, aqui em casa mesmo, que eu fui testando. Colocar umas coisas diferentes que eu via que outras pessoas colocavam. E aí, que eu gosto, sabe? Tô colocando aqui agora cebola roxa. A minha dica é você colocar coisas que você gosta, sabe? Gosta de manga, de alguma fruta. Né? As pessoas colocam manga, abacaxi. Taca na salada. Que eu acho que dá um docinho. Não fica com medo de inventar uma gororobona de salada, não. Vai colocando aquilo que você gosta. Queijo. Gente, queijo fica muito gostoso. Eu e Nata, a gente já colocou. Provolone. Mozzarella. Aquela de pedaço fica bom. Queijo golda fica bom. Esse aqui é o Minas. Eu vou picar aqui. Aí, a gente pica, tipo, uns cubinhos. E joga no meio. Pensa numa folha, que você gosta. Em algo com mais gordura, tipo queijo, né? Pensa em uma fruta, que você gosta. Pensa em coisas crocantes. Hoje não vai ter nada. Ah, se eu colocar uma granola, é uma opção, não é? Mas eu não sei se eu tenho uma granola. Ah, já sei. Vou colocar castanha. Isso. Pensa em uma coisa crocante. Pensa num molho aqui. Na nossa. O molho shoyu. Por quê? Porque normalmente a gente coloca peixe. Cru mesmo. Essa tilápia, eu fui cortando ela durante os dias aí. Tipo um poke, né? Dá super pra fazer aqui com um frango que você gosta. Com uma carne. Fica super gostoso. Mas aí a gente coloca aqui. Que eu acho que fica mais leve, assim. Eu rego, assim, ó. O shoyu. Aí a gente usa tanto que a gente compra esse, assim, grande já. Eu realmente acho que eu vou colocar umas castanhas no meio. Porque normalmente eu faço a couve crisp. Ou o alho poró crisp. Ou os croutons, que é com pão. Gente, os croutons ficam perfeitos. A couve crisp também. E aí eu vou pegar um limão também. O que eu faço com o limão? Mas aí, isso aqui é um gosto meu. E muita gente, sempre que eu posto lá no Instagram, me julga por isso, gente. Mas eu gosto. No sushi mesmo, a gente come uns pedacinhos de limão. É isso que eu faço aqui. Eu corto, tipo, bem pequenininho. Assim. Tá vendo? Que aí fica com a casca aqui. Tipo, ó. Eu vou pegando as rodelas, assim, e vou picando isso aqui. E jogo aqui no meio. Eu gosto dessa coisa mais refrescante, assim. Com a castanha, normalmente eu não coloco, gente. Mas como não tem nada crocante, eu vou colocar um pouquinho. Deixa eu dar uma organizada aqui. Eu fico realmente agoniada com muita coisa, assim, enquanto você tá mexendo, sabe? Eu gosto de juntar, né? Eu já juntei aqui e guardei as coisas que eu não vou usar. E aí, o que que eu vou fazer? Com a castanha, eu não vou deixar ela, tipo, desse tamanho, né? Vou pegar um punhadinho aqui. Acho que eu vou tentar amassar. Amassar assim, ó. Gente, eu não sei se eu tô viajando, se, tipo, não tem muito a ver isso aqui. É isso, é testar, entendeu? Essa minha salada, eu amo ela. E ela deu certo, porque um dia eu fui testando um monte de coisa. Tá vendo que como eu já deixo as coisas organizadas na geladeira rapidão? Pronto. O almoço pronto. Muita gente gosta de colocar macarrão. Eu gosto de colocar os croutons, tipo, pão, assim, que eu acho que fica delicioso. E também já é um carboidrato, né? Ou o arroz de sushi. Gente, olha isso que chegou aqui em casa. Eu tô em parceria com a Verticam e, sério, nossa, eu fico feliz demais. O bom é porque é uma marca de coisas que a gente usa muito aqui em casa. Então, assim, a gente tá aproveitando de tudo. Esse iogurte aqui, eu já indiquei pra vocês, tipo, assim, que eu tô tomando todo dia. Seja esse que tem, tipo, um creminho aqui embaixo. Esse aqui de maracujá eu não testei, mas eu gosto demais de coisa de maracujá. Então, eu acho que vai ser bem gostoso. A gente tinha pedido de frutas vermelhas, sem defeitos. E tinha o sem sabor também, tipo, tradicional. E aí, eu tava colocando fruta no meio. E aí, perfeito. Vocês sabem que eu sou viciada em iogurte, né? Esse aqui é o iogurte que tem 28 gramas de proteína. Ele já é maior, assim, então é, tipo, tamanho família, né? Delícia. Esse outro aqui, a gente tá ansioso pra testar. A gente tinha experimentado de banana. E é perfeito, sabe? Tem gosto de infância. Esse aqui é de limão, agora. Torta de limão. Deve ser muito bom. Eu acabei de falar que eu gosto muito de coisa de limão, né? Whey's também. Caputino. Que a gente tinha pedido, já ainda tem alguns aqui, inclusive. Mas aí veio mais. Então, eu falei, eu falei caputino, né? Caputino foi o que a gente pediu agora. Tá ali, esse aqui é de caramelo. Isso aqui é praticidade demais, né? Eu tô feliz. De uma forma, olha o tamanho dessa caixa. Isso aqui é só queijo mussarela. Olha isso aqui. Sério? Muito bom. Porque assim, a gente consome pelo menos duas vezes no dia. Às vezes três. E o bom é que o queijo mussarela a gente consegue... Gente, eu até... Na hora de abrir, eu até abri isso aqui já. É zero lactose. O que eu ia falar? Que pode congelar? Eu falei isso? É, aí eu vou organizar aqui pra congelar. Porque como talvez a gente vai na padaria também... Na padaria, que louca! No mercado hoje já, eu já vou dar uma organizada na geladeira. Inclusive, a faixa aqui de casa foi. Até hoje! A ver comia. A ver comia. 7h43 da noite Eu passei a tarde trabalhando Eu fiquei pensando se eu vim falar isso aqui com vocês ou não Mas o vlog é justamente essa vida real, né E eu quero conversar um pouco com vocês Justamente pra gente tirar, assim E ver como a realidade aqui não é a realidade de um todo Vocês viram uma ceninha aí, enfim Que eu poderia só aparecer aqui e seguir a vida Nesse meio tempo, fiquei ansiosa, assim Me senti sobrecarregada Chorei um pouco Pedi colo pro Natan A gente conversou bastante Sentei ali, me recompus Já quis pensar sobre o que eu tô vivendo Anotamos tudo ali, conversamos muito, enfim Tudo isso pra me ajudar no meu trabalho hoje Que assim, vocês sabem que eu não só trabalho com o YouTube Não só com o Instagram Não só com as publicidades Tenho trabalho na minha irmã, enfim Então são muitas coisas, muitas demandas Que às vezes é uma sobrecarga Que passa do físico, sabe? Tipo, beleza, vocês me veem sentada aqui É confortável E eu reconheço muito isso Mas ao mesmo tempo A sobrecarga que muitas vezes eu sinto É muito mental, sabe? Tipo, é um cansaço Tá aqui dentro Que a minha cabeça fica muito cheia E eu tô compartilhando isso Pra gente entender que muitas vezes A gente não vê tudo na vida Aqui na internet E a gente também passa por uns momentos de caos, né? Na vida E nem sempre são vistos aqui Obviamente, na hora que eu tava triste aqui Que eu chorei Eu não ia ligar a câmera e começar a falar com vocês, sabe? Eu quero viver muito off Vocês sabem disso Vocês veem isso aqui nos vlogs Quem acompanha e tudo Mas eu também quero passar esse meu lado De quem tá aprendendo De quem tá caindo, tá errando Né? De quem é falha muitas vezes E cai nos erros que... Às vezes eu dou muitas dicas aqui, né? Tipo, vocês viram? Essa semana, inclusive Saiu vídeo de organização, né? De como eu me organizo Mas ao mesmo tempo Hoje eu me senti bagunçada É nesses momentos que a gente vê, assim A realidade de todo mundo E ao mesmo tempo Eu até já conversei isso com vocês Que eu quero ficar muito consciente De como eu tô vivendo a minha vida Né? Buscando aquilo que eu quero Pra mim O que que eu quero viver Então repensar Todas essas minhas responsabilidades Tudo que eu faço hoje O que que eu tô sentindo Pra que eu viva melhor E aí, beleza Eu choro Eu me desespero em alguns momentos Mas eles passam também E eu quero Aí Eu tava me sentindo meio mal Eu fui lá Deitei no colo do Natan Fiquei um pouco ali Aquilo me acalma, né? Vai voltando pro eixo E depois Como resolver isso? Na conversa Em ver o que que ele pode me ajudar O que que outras pessoas podem me ajudar Quais são as soluções pra isso, sabe? Buscar soluções também Talvez não faria muito sentido Se eu só viesse aqui E seguisse o vlog normal, sabe? Queria comentar isso com vocês Tenho esse lado, né? De tipo assim Querer ser produtiva De fazer as coisas que precisa fazer Mas eu prezo muito pelo meu descanso E vocês sabem disso E aí A Letícia aqui Ela não aguenta com o hobby De sempre, né? Ela quer inventar hobby novo Vocês sabem disso Quebra-cabeça Bordado Leitura Pintura Enfim Eu vou Vou indo Vou me arriscando Tipo, nada sério Nada pra fazer bonito Mas pra passar meu tempo E aí eu sinto que Nesse sextou Aqui Eu preciso desse tempo também E aí Olha que legal Porque ontem Eu comprei Foi ontem Foi Eu pedi pro Nathan Pedir na Amazon Será que vai dar certo isso? Vamos ali pra mostrar Esse hobby aqui Na verdade Até lembrou minha irmã Gente Porque minha irmã Tem um desse aqui E Que é Colorir Agora Agora a Letícia Não só aborda Não só Se arrisca na pintura Não só Monta a quebra-cabeça Ela também Vai colorir Nathan vai fazer A nossa janta ali Tá? Lavando a panela Por isso que vocês estão Ouvindo isso aí Ele vai fazer a nossa janta De sempre Que é o macarrão Com gorgonzola A gente tá colocando limão No meio Fica maravilhoso Creme de leite E uma carne Gente Eu acho que é a minha comida favorita Pra mim é tipo Não tem erro Ó Aí eu comprei Esse livro Aqui Ele chama Livro de colorir E caça o tesouro Anti-estresse Eu não tinha lido essa parte não Ah não Sério Amor vem cá Só me dá esse negócio aí Pra eu mostrar aqui As pessoas não vão acreditar Gente Nathan falou Ah cheio de coisa anti-estresse Por quê? Gente Vocês não vão acreditar Que é o que meu marido comprou E aí eu quero mostrar isso Só pra vocês conhecerem Um pouco de como é o Nathan Porque assim Não dá pra levar a sério Olha isso Gente Diz ele que isso aqui é anti-estresse Acabou As balas Não atira Não tem bala Gente Sério Olha isso Alguém explica Alguém tem um namorado Um marido desse jeito Primeiro que Esses dias eu tava gravando Tô ouvindo esse barulho Gente O que que é isso O que que eu não tô fazendo Gritei ele Ele não ouviu Mas aí eu pensei Não Beleza Tá trabalhando né Deve ser o barulho Das teclas do computador Quando eu chego aqui Tá esse menino Ficou estranho aqui Ele me mostra isso aqui Que diz ele que ele viu Onde você viu isso? Achou no AliExpress E dizem que é anti-estresse Mas estressou a mulher dele Então achei que não é válido E aí Então Aqui está o livro E aí o livro Ele vem Eu nem vi na verdade né Vou ver aqui agora É muita coisa Aí vem os desenhos assim Pra você colorir Dá pra ver alguns Ah gente Gosto Aí eu pedi esse Selva Mágica Tem vários Tem de flor Jardim E aí eu pedi Lápis de coco Gente eu achei isso aqui Tão nostálgico Eu vou até abrir Que eu quero sentir O cheiro De lápis de coco Eu tenho muita saudade Gente eu era a pessoa Que comprava Material pra escola Aí a gente comprava Bem antes Que a gente era Muito empolgada E aí depois A gente ficava Tipo reunindo Com as primas Nossa Pra todo mundo Pra uma ficar Vendo os materiais Da outra Eu pegava assim Só pra olhar Pra cheirar Que eu amava Ai gente Tô achando muito chique Olha como eles são Pretos assim Não sei se tem alguma coisa Que é diferente Porque eles são bem bonitões Nossa Eu tinha que ter comprado Apontador mesmo amor É uai Você quebrou a ponta E eu tinha que ter Uma bolsinha também Mochila Lancheira E aí o que eu gosto de fazer Normalmente sentar aqui Colocar uma seriezinha Esse meu hobby agora Vamos ver Se eu vou gostar Porque pra falar a verdade Eu não lembro assim Se eu gostava tanto de colorir Eu acho que sim Eu sempre gostei dessas coisas Eu falo pra vocês Eu acho muito importante Esse momento de descanso E de fazer coisas diferentes também Sabe Não só de tipo Ficar rolando feed no Instagram Até porque eu trabalho com isso Ou ficar deitada Assistindo uma série Fazer alguma coisa diferente mesmo É bem legal Eu vou deixar o link Eu pedi na Amazon Eu pedi na Amazon A gente tem que ter essa seninha aqui Se eu também quiser Que tenha Tchau 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 Obrigado.